Fala aí, cê me procura ver, mas não tá achando Coração vazio, o senhor tá se enganando Confesso que sente saudade, o mar que lhe rolou E a gente se amou Oh, 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 me diz aí quem tá ganhando É o cowboy do Iaba Oh, 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 me diz aí quem tá ganhando Tô solteiro, trouxe, cê tá namorando Pode falar aí, cê me procura ver, mas não tá achando Meu coração vazio, o senhor tá se enganando Confesso que sente saudade, o mar que lhe rolou E a gente se amou Oh, 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 me diz aí quem tá ganhando É o cowboy do Iaba Oh, 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 me diz aí quem tá ganhando Quem tá feliz não brindeu Vem por nós, sorte é essa Só quem tá solteiro vai cantar ruído do meu meio do oceano Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Pergundando quem é essa piruai Mas peraí, mas peraí Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar Só que eu vou saber O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Não tinha namorada Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não faço por você Você não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder 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 O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você Para me estar Eu não faço com você Agora!